Música 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 Calma, calma, primeiro você tem que falar Oi pessoal! Oi cacete, o velho Que pintou o cabelo de ocre Vai na loja que vende cor de tinta de cabelo Como chama loja que vende tinta de cabelo? É pintura de cabelo Perfumaria Perfumaria Que é o cor ocre, acho que é cor de parede Ficou essa bosta, mostra o cabelo ocre Ó Sabe o que ele falou? Para o convidado de hoje, como se eu não conhecesse Olha o que ele é O convidado de hoje é nosso amigo Quando é amigo a gente não faz nem pergunta O que a gente quer pra se humilhar Calma que eu já vou falar! Ele é, ele tá aqui pra... Quando é amigo a ideia é humilhar a pessoa Porque a diversão... E eles nunca sabem na hora É, a diversão é humilhar os convidados Quando é um cara que a gente não conhece a gente Você tem que fazer perguntas interessantes E quando é amigo a gente quer que ele bebe Que ele passe vergonha Que a gente conte os podres dele Ele é humorista, stand up Ele já gravou um monte de coisa com a gente Esse programa de jumento na cozinha É uma pessoa retardada igual a gente Apresentador Ele é apresentador também E já viajou... Ô Ramal... Eu cozinheiro Eu sou o cu Já viajou o mundo inteiro As custas de permuta Que é o que todo mundo faz nessa vida Que a permuta é a grande parada Das quente de gente que tá velha Que não tem mais sucesso E ele está aqui hoje Porque ele é o nosso broad Maravilhoso, muito louco Que já foi zoado de oco Até tirou o oco de vergonha, foi isso? É, você falou que eu tô quatro zóio e tal E aí eu tirei o oco Mas tá... Idade, velho Idade... Você tem a nossa idade? Eu acho que eu tenho 40... Eu nem sei a minha idade quando perguntou Ah, que bom Eu sou de 76 É muito velho Você é mais novo do que ele Então você tem 40 E 5 É, mas tá zoado você tá, né? Você tem quanto? 47 Caraca, que velho Olha a cara dessa porra, mano Nossa, por isso que tá pintando cabelo Parece que jogaram ele na areia Estregaram no sol assim, ó Estregaram o cabelo Estregaram na areia e só levantaram Ficou assim, ó Quando você fica velho você fica assim, estragado E ainda mais quando você toma... Quando você bebe muito O que você tá fazendo a mesma idade? Não é gêmeos? Olha que jovem que eu tô Olha que jovem que eu tô Ah, tá zoado Eu tenho 47 Eu tenho 43 e tá gêmeo O moleque tá... O moleque vem com boneca com nome Explica por que você usa o nome, mulher Porque quando a pessoa não é famosa Tem que divulgar pra dizer Quem é que é Quem sou eu, então? É, eu sou mui louco Entra aqui Porque se fala mui louco O cara não sabe escrever no Brasil Faz sentido Na América Latina inteira Escreve assim No Brasil Bota K, bota U Ou I, mui É, ninguém consegue Ninguém consegue Quem sou eu? Quem sou eu? Pelo boneiro, então Piólogo Não, como você sabe? Ricardo Ricardo Homossexual Nada a causa, na verdade Ele gosta Agora uma coisa Eu nunca sei qual é qual Nunca sei Porque pra mim é gêmeos Ricardo e Rodrigo 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 é sua avó É o João Eu sou 5 anos mais ouro Eu sou 5 anos mais ouro Estragadinho Estragadinho E quem que é o mais imaturo? Eu Você também? Ele é mais bêbado Isso Você tem irmão, né? Eu tenho duas irmãs Gostosa? São bonitas Velha? Uma mais velha Não, não, é mais nova Mas ela acha que é mais velha a uma Conte, conte A Juliana tem 44 Solteira Aguenta Não, tá casada A mais novinha tá solteira Aguenta Novinha é quanto? Não, é novinha É que pra mim é o bebê Porque ela é bem mais nova Mas acho que deve ter 30 Qual o nome dela? Novinha é 30? Beatriz O que você faz 16 anos? Beatriz Pra mim ela tem 16 Ela tá com o Instagram Beatriz Muilaert Muilaert Morre, você mora em Portugal Não é pra vocês não Vai, eu vou lá Beatriz Esse lance do Muilaert Eu sempre confundo Eta sob o nome mesmo 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 Que que teu pai Que era famoso da família? Artista? Não, meu pai é advogado Criminalista Eu não sei de onde ele tirou isso Eu achava que teu pai era famoso Não, meu tio foi presidente da TV Cultura Ah Meu pai foi secretário de segurança Mas na área de justiça e política É, não sei Hoje em dia ele vai na cultura Lá faz o negócio do jornal da cultura Mas meu pai é culto Eu acho que eu tava confundindo com o teu tio Meu tio, meu tio é da TV Cultura E minha prima é cineasta E teu pai tinha vergonha de você, não é isso? Porque ele é um cara culto Tinha, advogado É Meu pai hoje em dia é o advogado da TV Globo Ixi, aí fodeu Mas ele tem vergonha Ele não fala que eu sou filho dele Porque tem medo de queimar o filme É, porque faz sentido É, então Aí tipo, o Máximo ele me apresentou uma vez Pra um cara lá do SBT Falou, SBT tudo bem Vai, trabalha lá Mas Globo aqui não vai queimar meu filme Mas também SBT sabe SBT que nem isso É, então, SBT até pior logo aceita Exato, SBT sempre é aquela escória Tá só agora O que mais legal é que o Rodrigo vai apresentar Logo no começo Ele já falou assim Ele falou assim Quem não é mais famoso Você falou do cara Você falou assim Já estragou Não falei não Falou assim Falou assim Falei Por isso que ele não é mais famoso Por isso que ele não é mais famoso Por que que você acha que quer dizer Tom AliCast? Toma ali, Toma ali Toma ali, Toma ali Rola aí Não Porque todo mundo Na verdade ninguém quer mais podcast Que é um inferno, né? É, por que que vocês entraram nessa? Eu não ia entrar Não ia mais Mas aí o cara falou O atual show falou Ó Seus ordinários Ele falou Cadê que foi? Ó Isso Falou assim Eu dou 200 mil reais pra cada um É Cada 15 dias 15 dias O Thiago ganha só 100 mil Caso da 15 dias É E eu tô comprando aqui pra ele Só vocês virem Eu falei, quer saber? E não pagaram nem o Uber, hein? Não pagaram nem o Uber Pediu, a gente deixou na mão A gente deixou no ar A gente deixou no ar A gente deixou no ar Entendeu? Só que ela falou assim Eu dou 250 mil reais pra cada um Se economizar do Uber dos convidados Entendi Se pagar Uber Aí é só 199, pô Mas é isso mesmo A gente não queria fazer podcast Só que ele falou Se der pra gente fazer um podcast mais curto Porque a gente sabe que Os nego perdem a noção Eu sei que os famosão estão aqui Só eu pra falar que tá ruim Mas o convidado chega a ser chato, né? A gente já foi um monte de podcast E também já foi Aí tem uma hora que não dá mais Não tem mais o que conversar, né? Qual foi o mais longo? Vilela? Vilela Vilela com vocês ainda? É, é Só não me incomodei no Vilela Por quê? Porque quando eu vou no Vilela Eu ponho na minha cabeça Que é um churrasco Porque eu vou pra beber Sim, sim Então se você tá filmando Não quero ficar louco Nem lembro que eu tô no podcast Vilela pagou Uber? Pagou cachaça Pagou cachaça E deu pernoite pra vocês ou não? Nada Tivemos que voltar ainda Com as namoradas levando de casa Foram quem não bebeu Pagou pra você? Pra mim Não Você mora aqui, pô É, não Eu não tenho carro Não, a gente não teve pernoite Não, o vinheteiro Foi dirigindo Ah, o vinheteiro Ah, na verdade Deu umas maneiras Mas deu sushi Porque o Lorde não iria sem sushi Ah Nossa, que frescura esses caras Ele deu umas latas pra nós Nós temos aí umas glacial É, eu vim pela glacial Umas glacial E se bobear Tem um amendoim aberto de ontem Que talvez apareça aí Talvez Antes que a gente comece a humilhação Eu gostaria que você desse um resumo de quem é muito louco E o maravilhoso muito louco que nós gostamos tanto Já que você falou que ninguém conhece você É, fala Puta, a coisa mais escrota que tem é Ah, se apresenta aí Faz, se apresenta aí Se apresenta Puta merda Você pode apresentar? Eu sou um cara que já passei por todas as emissoras Mas eu digo, já fui demitido de todas as emissoras de televisão Isso é bom, isso é bom É um sucesso, já passei por todas E foi tipo, multishow Aí eu fui pro SBT Nossa, tá bem, ó Mesma coisa Ó, ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo Rede TV Oxi E Gazeta Oê Não xinga a Gazeta Que o Rony Von O Rony Von trabalha na Gazeta Já me chamou quatro vezes Pra me programar dele Eu gosto do Rony Von Você viu que essa aí é Isso aí já foi, Rony Von? Você vê que já foi É a fórmula do fracasso Nós, galera, nós estamos aqui Fizemos tudo igual Você que trabalha com a internet Quando você estiver na cidade, vai estar assim Quer fracassar? Pergunte-me como, né? Vamos perder o curso Isso Vamos fazer o curso do fracasso Vamos, os três assim, ó Eles estão prestes a morrer A gente só não foi na RedeTV Eu já fui na RedeTV também Já foi também RedeTV Record também É a mesma coisa Já foi todas Cara, até a Globo Outro dia eu lembrei a história Que eu já trabalhei na Globo No quê? Um dia Um dia? Fui demitido no meu primeiro dia de Rede Globo O que você fez? Era a novela Próxima Vítima Eu fui contratado como ator de... Como é que chama? Quando é ator menos importante Figurante Figurante Eu ia falar ator, mas é figurante É figurante É, não, mas é... Não, mas é figurante Não, mas é figurante Não, mas é figurante Já é foda É figurante É papel grande Quem viu a novela A Próxima Vítima? Vocês viram? Minha mãe viu Minha mãe viu O nome eu lembro Não é tão velha, não Mas aí tinha um... A primeira cena da novela Era um puta plano sequência Plano sequência A câmera não pode cortar Então começava com uma discussão Lá no escritório O cara discutia Cruzava o escritório Pegava o elevador e descia A hora que o cara sai do elevador E vem pra rua O cara era atropelado Uma puta cena complexa E aí tinha uma multidão Que vinha correndo Eu era um deles Cara, eu escorreguei Eu tropecei Eu caí quase em cima do morto Você tá zoando Depois da cena gigante Depois de 15 minutos de cena Eu fudi a cena Jorge Fernando Mas me deu um esculacho Quem que é? Já me mandou embora Puta merda E aí vira e mexe Eu faço o teste na Globo E tem uns diretores Pô, mas eu lembro de você Você já fez novela? Não, nunca fiz E aí eu lembrei essa história Que eu não lembrava Sim, eu fiz Globo um dia só Mas você já foi ator? Assim, eu sei que você faz stand-up Com o homem Eu acho que é diferente De fazer um teatro Não, é difícil Já fiz Eu tenho um pouco de medo Porque minha memória é muito ruim Pra decorar Então normalmente eu falo Cara, me dá um papel medíocre Me dá um papel muito medíocre É, pra não precisar desenvolver muito Ou de meio Porque daí não tem o que falar Mas eu já fiz Tipo, já fiz Lilia Ex Já tive papel O que é isso? Lilia Ex era do Genité Legal Da Cazê Doval É uma novela? Série Lilia Ex Lilia Ex Lilia Ex? Vocês são ignorantes Vocês não vão saber o que é Lilia Ex Lera do caixão eu fiz também Quem sabe o que é Lilia Ex? Você sabe o que é Lilia Ex? Produção Boa Boa Série, o que mais que eu fiz? Era série Era série? Série é o Day Night Live Brasil Porra Eu fiz Sabe o Day Night Live Brasil Ninguém viu Ninguém viu Mas eu fiz Já que eu me apresentava É Quanto tempo durou? Um ano Um ano e pô Tá bom Um hotel Tá bom Não, foi bom O nosso vai acabar Mais uma demissão Esse programa faliu Não foi Esse foi o programa faliu Mas foi uma ideia legal Na verdade tinha coisa muito ruim Tinha coisa boa também Assim como tudo Se pegar com a Comédia MTV E tal Nossa, puta coisa bosta No meio também Mas tinha coisa boa Só que a gente levou muita porrada Porque os caras queriam o pânico ali Só queriam o pânico Não queria aquilo Então não queria aquilo E aí foi muito difícil Foi um ano levando porrada Começou patrocínio Salário bom Eu tinha salário bom Era RedeTV? Era RedeTV Mas eu ganhava bem Mais de 7 reais Mais de 7 reais Ganhava um salário bem bom E tinha merchan pra caramba Ganhava um dinheiro muito bom Você já ganhava um bom? Lá ou não? Lá é Dinheiro bom Só que uma hora O Rafinha tava ganhando bem Pra calar então É que o Rafinha Era sócio do programa Então ele era pra ter ganhado um milhão Então aí Quando não renovou Os patrocínios Aí não ganhou mesmo Eu sei que eu fiquei Uma época três meses Sem ganhar dinheiro Sem receber E quando eu fui um dia Na tesouraria Eu falei Olha Eu tô três meses sem receber A menina falou Não, mulher Não, relaxa Não é você É todo mundo Ah, então tudo Ai, que bom Não só eu tô me fodendo sozinho Eu não cheguei a assistir Eu lembro que eu vi Que tava passando E eu lembro que nessa época A Rafinha tava meio queimada Por causa daquela Discussão da mulher Que ia comer o fé Da cantora lá E ficou um pouquinho Mas você acha que A cantora Era cantora idiota Que não pode falar o nome Ele não pode Você pode falar Mas não era cantora Não, Vanessa Claro que é cantora Ah, eu tô confundindo Ah, velho idiota Não, eu tô confundindo Porque depois Além disso Depois ele foi lá E falou mal Da mulher do dono Foi Não, não É que a Vanessa É casada com o Boaz Não, não Depois ele pegou Ele deu uma Você tá errando Não, tem sim Ele pegou depois Não, você vai lembrar disso Vamos lá Ele pegou Ele fez essa da Vanessa Que já deu uma merda Deu uma merda Aí depois ele falou Alguma coisa Da mulher do dono Da RTV Ah, mas isso não deu nada Então, mas aí já é Já foi uma em cima da outra Se o Mui Louco Tá falando que não deu nada Ele não deu Mas já tava queimado Porra Aí você vai lá e fala Fala uma brincadeira Com a mulher do dono Você tava trabalhando na RTV? Você tava? Ele tava Você tava? Eu tava Então ele acredita nele Ele falou que não deu nada Deu sim Deu alguma coisa? Não, com a mulher do dono Da RTV não Porque ali é Não acredito no Mui Louco Ué, eu acho que ali Não sei Vamos O público diz Escreve no chat O que que deu aí Pede like Não pede like? Pede aí Pede aí Like Aperta o like aí Compartilha Isso Pra esse programa Se passar de 10 views Vai ter prêmios pra vocês Vai Você já vai ganhar Essa galera Que é tua já É o próprio galera Obrigado Não, mas pra eles ali Não, pra eles não Se chegar em 200 views 200? Ah, 200 cheio Essa caneca fica pra mim 200 cheio Já estamos rumo Entendo tanto Eu quero continuar Eu quero continuar Com as curiosidades Que eu tenho curiosidade Do Mui Louco Que eu realmente confundo Tá me entendendo aí Tô desenhando Aí você Teve a gente ter O programa do Rafinha Fala aí o rapidão Um ano Foi rapidão Foi um ano Você chegou aí pra ser nossa De participação ou não? Não Porque todo mundo passa Por lá stand up Nem pra dar um zoio, né? É que eu não sou um cara stand up Mas não, você faz até nos Estados Unidos É, mano Então, mas justamente Eu fui pros Estados Unidos fazer Pra estudar essa parte Porque stand up É uma coisa de vagabundo Você tem que ser vagabundo Pra conseguir fazer Porque assim Tecnicamente é muito simples É, mas é muito difícil É, mas é muito difícil de fazer É um negócio que você precisa De muita dedicação Então Eu acho difícil Pra você fazer isso bem Os caras que são bons Rafinha, Danilo Faziam o que da vida na época? Porra nenhuma Só ficava ali Ficava lá Tomava um drink lá Acho que os dois não bebem mais Bar, ia pra casa Depressão Escreve texto Vai outro bar Depressão É isso Precisa de dedicação Profissão total dos caras Profissão total, cara E eu aqui sempre fiz muita coisa Você sabe que eu faço lá Produzo vídeo pra cá Faço TV Então eu nunca parei Pra me dedicar a isso Então assim Nunca fui um cara Muito Bom no stand up mesmo Eu fui pra gringa Pra fazer só isso Aí sim Aí em Nova York Você conseguia conversar em inglês Fazer piada É muito mais difícil, cara É, mas então Mas foi um tempo que eu tirei Pra me dedicar a isso E aí em Nova York Por exemplo Aí você virou vagabundo Vagabundo chique Em Nova York Vagabundo em dólar Isso Vagabundo em dólar Você falou Por que você falou Na sua cabeça assim O louco fez Stand up em Nova York Você falou Vou pra Nova York Fazer stand up Eu fiz Los Angeles E Nova York Los Angeles um pouco E Nova York Cara, a gente precisa Nessa área Aprender inglês E eu falei Putz, eu não tô afim De fazer curso de inglês Que é chato Aí eu falei Vou pra gringa Faço um curso stand up E faço um show por dia Todo dia Pô, mas sem falar direito? Sem falar direito Aí você meio que decorava Realmente Até as palavras Não Vai afinando Enfinando Porque é isso Nova York Eu fiz, sei lá 45 shows Caralho Mas como que você conseguiu Contato com um lugar Três riram Três shows só Foi difícil mesmo? Não, é que você vai Assim, qual o problema? Aqui a gente Ficar nervoso é a rapiada Lá você esquece a língua Não consegue consertar E muitas vezes, cara Tipo, tem uma Uma das piadas Que eu faço lá De uma história De uma ex minha Que ela Eu falo Eu tenho uma ex Que é muito ciumenta Ela é muito, muito Muito ciumenta Primeiro mês de namoro Ela me obrigou A apagar o tinter Né E é real A história é real Mas eu acho que Não sei se é ciúmes Ou se você está namorando Não tem mais necessidade Daquele aplicativo Aí que eu fiz Eu traduzi essa piada Para o inglês Eu falava My ex So jealous That she ordered me To delete Tinder E eu fiquei fazendo Essa piada Tipo, 30 vezes No show E ninguém ria E eu falava Cara, eu gosto dessa piada Eu quero contar Essa piada Um dia Na minha aula De stand up O professor falou Delete What is delete 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 Apagar Delete Delete Então é isso Delete Delete Mudou tudo Ninguém entendia Ninguém entendia nada Não fazia nenhum sentido Que eu falava E aí por causa da pronúncia Mudou um pouquinho Aí riram Então é um negócio Muito de ter que afinar Difícil Cara, sabe o que eu fico pensando Eu não teria coragem Porque eu acho que tem Você subir no palco Com uma galera assim Eu não conheço ninguém Mas sei lá Mas não fica nervoso Tipo, caralho Os caras não vão rir Da minha cara Eu vou me sentir um idiota Para isso Criaram o álcool Nem me diga Santo remédio Do satanás Porque é bom e ruim Porque também Aí você esquece tudo Aí você acha Que está engraçadão E não está Não, porque eu acho Porque eu acho Stand up é justamente isso Você tem que ter O jogo de cintura Se a galera não riu Você tem que emendar a outra Aí você Não sabe falar A língua E vai Aí é ruim Meu irmão Não, aí fica nervoso Aí Porque assim Stand up é uma coisa Que tem que parecer Muito espontâneo Você sobe num palco Parece que o cara Está criando na hora Mas ele é muito preciso Ele é decorado Então por isso que eu acho Difícil isso É Porque se você não faz stand up Eu não sou um ator Eu sempre me achei um idiota E eu sei que eu sou um idiota É Quando a gente fala A galera Não vem convidado A gente faz um personagem Nós Mas nós não faz um personagem Só que eu coloco uma peruca Uma roupa Fica sendo um idiota Por isso que é uma bosta Por isso que é uma bosta Mas não decora nada Nós inventamos lá Hoje a gente gravou aqui Um secreto Que eu estava de Deus Você é um moleque Que parece Jesus E ficamos só zoando Ninguém Não tem um texto Era só merda Então assim Os negos rir disso Porque o cara é idiota Que nem eu Então eu não tenho uma mãe Subir num palco E fazer um stand up Porque eu acho Que é uma coisa Você falou Tem que ter um plano Perfeito ali Você erra Você tem que entrar em outro Eu sei fazer Cara O Rafinha Quando começou mesmo Falava vamos fazer E eu não sabia fazer Eu também fui nessa Ah não vou Não vou O que aconteceu Quando eu entrei pro Multishow O programa começou a ter sucesso Eu tive meu sucesso Qual que era Dos dez que você fez Vida Louca Show Começou a crescer o programa E começaram a me chamar Pra apresentar evento Eu lembro disso aí E eu não tinha manha na época Eu não sabia fazer E aí eu falei Rafinha Eu vou fazer stand up E um dia um cara me contratou Em Curitiba Falou Você faz stand up Eu falei Faço Puta que pariu E aí não Eu tenho um cachê aqui De quatrocentos reais E a passagens Tudo bem Tudo bem Quinhentos Me deu quinhentos reais Valeu Eu falei Claro Ótimo O cachê maravilhoso E lá fui O cara chegou lá Eu não sabia fazer O show Foi um show de merda Eu sei que o cara me deu dinheiro O meu segurando o dinheiro Você já fazia Eu falei Não nunca fez Você me deu Foi no seu dinheiro Mas é isso Tem que subir Tem que começar Tem que levar porrada E erra E volta Mas cara Precisa de dedicação É um negócio que Não adianta querer Se subir lá E ser engraçadão Faz uma piada aí agora Eu não gosto de piada Eu sou ruim de piada Eu não lembro de piada Eu não lembro de piada Eu não lembro de uma piada Eu odeio piada Então Eu gosto de piada Então faz uma aí Então faz De constrangedor Uma piada aqui Faz aí Como é que eu vou Obrigada Com seu cabelo de caju Sabe do que eu gosto? Eu gosto de uma coisa Que eu acho que é A hipocrisia da galera Eu adoro piada maldosa Piada do demônio Piada de racista Piada que soa com coisa Que não pode Porque todo mundo finge Que isso não acontece Na sua vida pessoal Que é hipocrisia De racismo Ah não Tem um amigo meu Que é o negão Negão meu amigo Quando ele conta A piada nega Eu posso rir Porque ele é negão Aí eu rio Eu rio Porque eu acho engraçado Eu tô com ele Então eu digo assim Não é de fingir Que na sua vida pessoal Você nunca riu De uma piada escrota Uma piada de humor negro Isso é que eu gosto Dessas coisas Eu não poderia fazer Aí tem o Léo Lins O Léo Lins faz Com maestria Às vezes leva porrada Ou não Mas o problema É o seguinte Eu acho que Essa piada de racismo Já o pessoal já Não é isso Eu me assustei um pouco Mas aí que tá Às vezes você Entre os amigos Você faz uma piada dessa E não quer dizer Que você é racista Esse é o problema Você faz uma brincadeira Juluando com uma pessoa Ou o jeito da pessoa Tem um amigo que tá ali Mas jamais você vai tratar Mal uma pessoa Isso é uma piada Não é isso É isso que é O problema é que é muito Fino assim Onde a gente tá falando Não é o Lins Não é o Lins É jogar as coisas Pra baixo do tapete É muito perigoso O Ai não pode brincar com isso É muito perigoso Claro que no princípio O stand-up É meio que a gente Fala da gente É a sua dor É o sonhão Então assim O Marrom Eu sei que já foi acusado De racismo Porque ele fez uma piada Com o cara E o cara foi pra delegacia Com ele Ele é negro Ele é negro E ele falou Ah o cara me chamou de negão E parece que o delegado Leva pra um Leva pra outro Ficou meio confuso É que a gente ficou ok Porque na teoria não E você tem a liberdade poética Pra isso Eu podia falar de magrofobia Entendi Agora já tô virando gordinho Agora já posso Então agora Faz uma piada E assista aí Claro Já chama a polícia Que já vai daqui Pra delegacia Então E eu sou filho De um advogado criminalista Que sempre falou Não, você não pode Você não pode Você não pode isso Não pode Então Meu pai sempre foi muito Teve muito medo Por isso que você nunca foi preso? Cara, na verdade Eu nunca Não, pelo contrário Eu sempre fui muito medroso Talvez eu seja um comediante cagão Porque ele sempre Nada pode, né cara Se você perguntar pra um advogado Nada pode Não pode Principalmente você Que é filho do advogado Ele quer que você seja O que é a mais na linha possível Sempre acha que vai dar bosta E você Já viajou O mundo inteiro Porque toda vez que eu olho pra você Você bota uma foto Você tá em algum lugar Sei lá da onde É truque, né É TBT Mas fingir que não Pra provocar inveja E é truque meu, né Eu não ia falar isso Mas você falou É pra fingir que tá em evidência Na real, normalmente Eu me fodo às vezes com isso Porque assim Eu lembro de ir pra Las Vegas E passar uma semana lá Meio sozinho Sem encontrar ninguém Aí tipo um ano depois Eu postei uma foto lá Na Las Vegas Aí umas minas Você tá aqui? Cadê você? Você tá aqui? Vamos se ver Eu tô aqui também Aí a cara de culpa Dizendo Não, eu não vou agora É, não Eu tô nem de voltar Eu tô com Covid Mas é isso Eu passo um dia em cada país do mundo Eu faço mil fotos E finge que você tá lá um mês Isso aí é uma tática de todo mundo Pega a promoção decolar Aquela que é 200 reais pro Japão Mas é que tá Você fazia pergunta com essas paradas Ou você ia no bolso? Não Teve bolso Alguns bolsos Barato Promoção zona No geral Promoção Às vezes faz uma parceria De pegar um desconto Algumas viagens Esse foi o vinheteiro que me Eu fui de babá do vinheteiro O vinheteiro sabe que tem muitos problemas, né? É, meu louco Então ele precisava de alguém pra se ababar Então eu fui de babá Nova York e China Japão a gente pagou Mas Japão 5k de real cada um 15 dias no Japão Avião mais hotel Porra, tá bom Foi bom 5k 15 dias com hotel? Mas não é Mas se você pegar É que é o negócio aqui Se você souber viajar Pegar antes Fora de temporada Você viaja barato pra caralho Não, e se você tem data livre Tipo, ah, pintou aqui do de atal De atal Dá pra ir Os caras Ai, você é muito rico Não, cara Você gasta menos pra fora do que aqui dentro, velho Eu fui México agora Pandemia veio Eu fiquei louco Eu e minha namorada Aí a gente queria alugar a casa da praia só, né? Queria alugar a casinha na praia Humildade, mano O preço não dava Aí o cara da agência ligou E falou Cara, eu tenho México também 15 dias Cancun Mil dólares Hotel mais avião E open Bebida e comida liberados Porra, mano Aí, pô Não, acho que não era 12 dias Foi um negócio assim Mas, mano Aí você parcela, velho Você vai embora Egito Fui agora também na pandemia Não aconselho Você foi? Egito não aconselho na pandemia Mas foi pro Egito Puta sonho Falou Ah, o Egito tá aberto Cara, porque o Egito é um lugar muito simples Você ficar doente lá Morreu Morreu Tá muito fodido Egito é um lugar muito simples É favelão? Mas assim, é meio favelão Falaram pra mim que é fedido pra porra Isso aí eu não acho Não é mais Mas sabe o que aconteceu também? Por que que é fedido? O pessoal começou a dar desodorante Porque tem 50 graus Celsius de temperatura Né? E milhares de pessoas Só que agora na pandemia não tinha ninguém Então não tinha O pessoal tava fedendo É, não tinha sovaco da galera Você devia levar um zax Vender lá Você ganha uma grana Porra Mas acho que os caras não usam Tem que ir aplicando Eu vi umas fotos que é triste Como que chama? A esfinge É A esfinge, as pirâmides Do lado do puta favelão É assim mesmo Já tá chegando perto dos lugares A cidade já colou na pirâmide É isso mesmo É tipo, aqui a foto é linda Se virar a foto aqui assim Tipo Rio de Janeiro Tipo Panema Tipo Panema Tipo Panema Você vai no Rio É Você vai no Rio tirar a foto E olha pro lado Então morro Tira o aqui Começando o outro Eu fiz uma permuta lá Com o cara da agência Ele falou Não, eu vou Me deu um preço bom E falou E eu vou te dar um jantar E eu falei Pô, maravilhoso E eu fui com a namorada Ela se arrumou Botou um vestido Botou um sapato E vamos Velho, a gente No Rio Não, isso Primeiro jantar do Egito E aí foi entrando Favela, favela, favela Noite, favela E ela olhando assim Meu Deus Pra onde a gente vai Mano, chegamos Num tipo Um alberguezinho Cara E eu tenho esse programa No meu canal Inclusive é muito legal Fala o nome No meu canal Mundo Mui Louco Mundo Mui Louco E o nome desse programa É Show de luz Porque era pra assistir O show das luzes Na pirâmide Show de luz e som Na pirâmide E aí, cara A gente vai subindo A escadinha Vai subindo a escadinha Vai subindo a escadinha Mano, chegamos Numa laje Lá de chão de azulejo Mesa de plástico E eu não tô nem aí Mas minha mulher é fina Minha mulher Ela falou Olha, viagem perrengue Eu não vou Vai você, tá? Eu quero coisa boa Aí ela fala E aí, chegamos lá Eu falei, ai, ferrou, né? E é tudo assim lá, zoado? Não, não é tudo assim Tem os hotéis bons Mas assim, hotel sete estrelas Vai ser cinco Quatro Hotel cinco estrelas Vai ser três E aí, mas assim Mas aí, como é que foi o jantar? Mas a realidade é o seguinte Chegou a comida Marmitex, frangão Ela falou Ai, tem guardanapo O cara deu um papel higiênico Muito simples Mas muito gostoso Ah, era bom Os caras foram Um amor de pessoa O jantar era muito bom O show de pirâmide Era muito longe E era em árabe Entendi Não deu pra ver muito Mas assim Aquilo foi maravilhoso pra mim Pra dar um Mostrar o que que era o Egito A gente ali Meio que se preparou Pra saber Puta, o Egito é um lugar muito simples Nunca beba água no Egito Não bebe água Porque a água Vai ser do Nilo E a água do Nilo Vai te fazer Mais te dar dor de barriga É mesmo? Evita o suco Evita a salada É meio isso O resto Aproveita Vai de astronauta E vá com guia Contrate uma agência E vá com guia Porque senão os golpes lá Os golpes é você sobe no camelo Ah, quanto que é pra andar de camelo? Ah, 50 dólares Aí você sobe no camelo O cara fala Ah, não, você quer andar? É mais 50 dólares Aí você quer descer? É mais 50 dólares E aí E vai conversar com os caras Ah, 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 ah Ah, ah Então é legal Que o cara que fez Da agência Que fez a permutinha com você Até adorado o seu programa Você cantando só merda aqui Não vá para o Egito Não, não, não Eu tô dizendo vá com uma agência Pra ser a seguridade de vocês Porque assim Egito ainda é um lugar que Já teve os problemas De sequenciar turistas Aquelas merdas Então, meu Você não sai do hotel Sem tal segurança armado junto Caralho Eu tô achando que não é o melhor Não, não Se você for com a Horus Viagem É tranquilo Ah Você já ganhou um colete A prova de balas Isso Com a calibre 12 E um revólver Não, não Eu acho que eu vou pelo Google Maps Hoje em dia Então, não é o lugar pra ir sozinho Às vezes Ah, o cara vai sozinho Vai lá É um golpe em cima do Meu Você vê uma coisa que acontece lá É Você como é que O visto você não compra aqui Você chega lá E vai no banco do Egito E compra o visto Você compra o visto Antes de passar pela Polícia Federal E todo mundo fala Leva 50 dólares trocado Porque se você descer Ah, não Você deu 50 Eles se roubam No banco do Egito Dentro da fronteira Nossa Então, o nosso guia pegou a gente Antes da Polícia Federal Ele que foi lá e comprou o nosso visto Cidade em lei Ele é Cidade em lei É um pouco País em lei É rústico O negócio é bruto Vá com a Horus Porque Eu não vou nem com a Horus Eu não vou com a Horus Eu não vou com a Horus Porque aí é egípcio pra egípcio Eu vou com a Horus pra outro lugar Eu acho que eu vou Eu vou pra Itupeva Eu vou pra Cabraú Na verdade eu tenho muita vontade De conhecer o Egito Mas não sabe nem que é perrengão Não tem mais não Mas se tiver num esquema bom Não é perrengue, cara É Tando bem assessorado Você foi bem bom, né Não, meu não teve Porque o guia tá junto Bem bom Você foi bem bom É que eu sou o cara que me... Eu já fui roubado por uma naja No Marrocos, né Uma naja? Uma naja, velho Como assim? Ah, essas coisas Viu a cobra lá Tirando foto Eu fui tirar foto com o cara, né Com a cobra Ah, tirei com a cobra Aí o cara Mas eu tirei com a cobrinha Normal, né Aí o cara veio com a naja E você dá um trocado, né E aí o cara veio com a naja E o outro colou na minha orelha Não, olha o seu dinheiro Olha o seu dinheiro E cara, tem imagens no canal A naja aqui assim O cara me ameaçando com a naja Não, não, não Give me Olha o seu dinheiro Olha o seu dinheiro Ah, se não Você tomou uma picada É E eu assim Daí eu chamei a minha respectiva da época Ela falou Linda, linda Chama o guia lá E o guia veio aí Começa Eles falam lá, 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 lá Pra lá, lá, lá Pra cá E aí resolveram Mas Caralho É pior que o idioma O cara não anda com a naja no bolso Ali tira e É porque lá se você rouba Você perde a mão Isso não era um roubo Era um A intimidação É um golpezinho Não, não O cara vai dar o migué Que ele tava mostrando A naja, a apresentação Exato Olha, all your money means Todo o seu dinheiro significa Eu te amo Aqui Ah, entendi É que o brasileiro Acho que até se dá bem no lugar desse Porque o brasileiro não é tão tonto Só vai uns bocózão americano no lugar desse Perde tudo Não, não é isso Eu que brasileiro Não vou dar porra nenhuma Pode ficar, pode ficar Mas fica aí que eu vou filmar Eu quero filmar, posso filmar Não, o cara quase compraram minha namorada lá no Minha ex-namorada Quanto camelo? Então, o cara ofereceu 20 camelos Você tá zoando Mentira, né E o dono da juma Eu já olhei a série no velhinho assim Falou Quanto eu quero para a sua namorada Você jurou por Deus? Juro por Deus A moça era muito bonita mesmo Não, não era tão bonita Mas ele falou Ele falou 20, 20 20 camelos E aí você pensou? Não, eu fiquei com medo Fiquei com medo de sair fora Depois não ganho os camelos Depois não ganho os camelos, né É Não, não, não quero E eu não sabia que vale muito dinheiro Sabe quanto vale um camelo? Quanto? É 20 mil dólares, cara É camelo, velho Você arrependeu hoje Porra, 20 mil dólares É um milhão de reais Você arrependeu Pra deixar aquela Mas sabe quem me deu a letra? Chegamos no hotel Liguei pra mãe dela Falei, nossa tia Queriam comprar sua filha Queriam comprar sua filha E a minha mãe dela Por que você não vendeu? Por que você não vendeu a menina? Você podia pegar os camelos Vender os camelos Pegar, sequestrar ela E passar com ela Um milhão de reais, cara Pra deixar aquela praga Lá no Marrocos Aí você podia ter falado com ela Você falou assim Eu vou pegar os 20 Aí você vai ganhar Pelo menos um Aí ela tinha um dinheirinho Pra ela manter Se você vende sua esposa É crime? Lá não Lá não Se eu vender minha esposa É crime? Depende da esposa Vocês não estão perguntando isso, né? Depende da esposa Se eu vender minha esposa Vocês estão os dois casados? Não, ninguém é casado Ninguém? Terminou? Se eu vender minha namorada E ela aceitar Você não vai ser vendida Aí não é crime Não, aí é permuta Permuta Aí é parceria Quê? Se eu vender minha namorada E ela aceitar a negociação Mas você quer aliciar Você quer aliciar a sua moça Pra prostituição, é isso? Não, vender dos camelos É isso Eu posso oferecer Eu posso oferecer do Brasil Entrega Mas sabe o que vão fazer Com a sua moça, né? Você já vão Vai dar tacadinho, mulherna Deve ser da hora O mercado livre lá do Egito, né? Você entra online Aí tem duas mulheres Camelo Não, tem um site Tem um site Pra orçar Quanto que vale a sua namorada O quê? Pra fazer orçamento Pra orçar Pra orçar Daí você bota lá Altura, tanto Mentira Tamanho do peito, tanto Daí ele dá orçamento De quantos camelos Sua mulher vale Cor do olho Olho azul, vale mais Peito grande, vale mais Mentira Estrangeira Mais aí Estrangeira Deixa eu entender uma coisa Lá você pode vender a mulher? Pode Além deles Você entendeu? Pode É uma tradição deles É uma tradição Estão muito avançados Estão muito avançados Vai saber Vai saber Ela vende as meninas Quantos camelos você venderia a sua? Melhor não falar, né? É 20 mil dólares Melhor não falar, né? Olha, eu fiz você Olha que bonito, ó Ah, que legal Ver se tá igual, gente Ó, tô Lindo, né? Obrigado Pô, mas você zoou um pouco demais, né? Por que zoou? Ah, não tô bonito, porra Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe É, foi exatamente A gente conhecia antes já Mas a gente conhecia antes do que que eu não sei Ah, talvez evento do YouTube Acho que evento do YouTube, provavelmente Pode ser, então, alguma coisa Eu acho que tinha sido aquele evento lá Eu chapei o coco Derrubei macarrão, tudo em mim Que evento? Não, aquele evento do Multishow Prêmio Multishow Prêmio Multishow E a premiação é chata pra caramba Caralho Mas a festinha Forra É muito legal Pra quem não tá entendendo Tem um Ainda tem a Prêmio Multishow É, já tem Tem tudo E os artistas cantarem Quando acaba o evento É uma festinha só pros convidados É Aí rola uns livros E não é só pros convidados É É pros super convidados Isso Porque o evento São tipo 10 mil pessoas no prêmio Ah, verdade Só que a festa são só 2 mil Que é só um show Não, a gente tinha programa no Multishow Como a gente tinha programa no Multishow A gente automaticamente É convidados As estrelas Momentos da nossa Auge da vida dos velhos O início do fracasso Porque era o Multishow Aqui é o curso O curso O Multishow Remitiu vocês também? Também O Multishow Aí A gente durou bastante tempo Andando no Multishow Foi 7 temporadas Foi bastante Foi bom É, eu fiquei também por aí Eu fiquei Quer dizer, o meu programa Durou também 6 anos 6, 7 anos Mas eu continuo trabalhando pra eles Eu ainda faço Coisas lá pra eles O SBT que é da hora Eu trabalhei com a Eliana Fiquei um ano e meio lá com a Eliana E realmente a galera no SBT É muito legal O SBT é muito da hora A vibe é muito legal O Multishow é terceirizado tudo Então você só vê as pessoas no prêmio Exatamente O que você fazia na Eliana? Repórter Eu fui repórter Eu fiz um quadro Aliás, que era meio a ver com vocês O primeiro quadro que eu fiz lá Chamava Homem Teste Eu pegava os vídeos da internet E eu testava pra ver se aquilo era verdade ou mentira Então eu fiz uns negócios Pô, vocês iam gostar? Onde chamava escorregador da morte Lembra o escorregador? O cara saia, voava E eu refiz esse Quase morri lá mesmo Por quê? Porque Carreal Você sabe aquela rampa Aquele negócio que tem o símbolo do SBT Sei, sei, sei É uma morra Então, a gente fez o escorregador ali De lona? De lona Mas ali é muito alto Então, é muito alto Só que o que aconteceu Era eu escorregava um pouco Tinha que agarrar numa corda E depois a computação assumia E fingia Fingiu Oi, que feicão Só que aconteceu Se eu não pego na corda Você vai pra puta e pariu Morreu Nossa Sério mesmo? E lá é assim Tem uma história lá Que é muito boa Lembra o concurso do Rambo brasileiro? Lembro, eu lembro Então, fizeram o concurso do Rambo brasileiro Essa era uma história bem famosa lá Falaram que antes do Quando foi fazer o concurso Falaram que eles fizeram um X Uma vez no chão E o primeiro Rambo lá Achou que o X era a marca E não era O X era onde estava o dinamite Então, porque o cara chegava assim Acho que tinha que explodir atrás, tá ligado? O cara subiu Meu, o cara voou E mataram o cara Essa foi boda Eu fiz uma outra também Que era o Era o negócio Você lembra que os caras enchiam Faziam um chiclete E saiam voando com o chiclete? Os caras faziam uma bola de chiclete gigante E saiam voando Era um vídeo de internet Você tentava imitar isso? Eu fui imitar E aí, os caras eram foda, né? Os caras contrataram guindaste E tal E aí, era muito assim O produtor Não, não, então a gente vai Aí, sobe no guindaste Vamos testar Sobe lá, moi Mas comigo? Solta o guindaste aí pra ver Vocês vão testar comigo? Não tem um O cara antes? Não tinha produtor Eu não vou nem fudendo Você que tá ganhando bem Vai você lá É na loucura mesmo É na loucura mesmo Se ver, tem o lado bom Tem o lado loucura Se ver, tem o lado da loucura Se ver, tem o lado da hora Mas tudo lá é legal É muito legal É muito da hora É da hora E você trabalha no repórter Com quem mais você fez Trampo de repórter? Você fez um monte de trampo de repórter Eu fiz pro Otávio Mesquita Monique Evans Eu fiz também, lembra? Ah, tá viva ainda? Tá viva Tá gostosa ainda? Eu não sei Na verdade, eu nunca conheci ela Porque eu tinha vergonha De ir lá no estúdio E medo dela me zoar Eu era muito A primeira coisa que eu fiz Foi o programa da Monique Então eu fazia as matérias na rua Só que o meu quadro era Isso eu não conto Eu tenho a maior vergonha Porque o meu quadro Eu chamava Peladinha é mais gostoso Você nunca Era eu Era assim A mulher Ai, meu sonho é andar de balão E ficar pelada E aí a mulher ia no balão Ficava pelada E você ficar junto? E eu ficava meio constrangido Lá com o microfone Ah, e aí? Tá feliz? É bom tempo É bom tempo Jura por Deus? Só que eu era Eu tinha muita vergonha Na época daquilo Assim Sabe, era uma mulher tos Você estava quase fazendo Quase um X-vídeos Era eu? Quase um X-vídeo Era isso Peladinha é mais gostoso Não tinha YouTube Busca aí, pessoal Tem YouTube? Não tem porque não tinha YouTube A repórter era eu, Léo Aquila E a Luísa Mel Era a repórter da Monique também Nossa Mas só você fazia o Peladinha O Peladinha era meu Eu tinha vergonha de falar O nome do quadro E a diretora Você não gravou a cabeça? Você não falou Oi, estamos Não era o Peladinha É assim Espera, mas era na época Era na época da banheira do Gugu Banheira do Gugu Era por... Era época boa Dava 12 pontos Então mesmo, irmão Para quem não está A galera que é mais jovem Teve uma época de ouro Da TV brasileira Que valia tudo Que valia Até sacrificar uma pessoa Acho que faltou só isso Que mulher Não, sacrificaram lá O Gugu uma vez Você não fez um mascarado lá Os terroristas Eu cheguei nesse ponto Chegou no ponto Eu acho que foi aí que acabou Foi? Foi, porque o público interviu Quando chegou ele falou Não, parou 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 Fingiu que estava Intervistando o PCC O PCC E ia matar uns caras E viram que, mano Passaram do ponto Demais da mentira Por quê? Foi exatamente aí E viram a guerra das tetas Quem mostravam a mais tetas Ah, mas o Bozo também Era a Xuxa Seminua E aí o Bozo Teve contratar a Gretchen Para dançar lá atrás também E, né Porque a briga A Xuxa ficava pelada É, a Xuxa Eram umas minissaias As paquitas Os pais assistiam A paquita, meu irmão Tudo saiu na Playboy Era legal Não fazia sentido nenhum, né, velho As mina que apresentavam As crianças Tudo na Playboy Mano, eu sempre falo isso Tem dois programas Que vazam no Whatsapp Hoje em dia Um é o banheiro do Gugu Que mostra a negra Que você vê hoje Maria Alexandre Maria Alexandre Que mais rola no Whatsapp Você vê hoje E você fala Isso passava domingo à tarde Nem o YouTube deixa A teta de fora Pra fora E o cara E o cara E o cara Não fazia nada Fazia assim, ó Não, não Esse programa Tinha que chamar The Dinossauros Show, né Porque é muito É muito dinossauro E muitas vezes Os caras estavam dentro Na piscina Queria catar aquela porra Daquele sabonete E a mina não deixava E ele era obrigado Me encostar nas partes Você vinha com o cara Ficava meio assim, ó Sem grau E saia a Belonga Meia bomba, né É A mina ficava Ficando a bunda O Adal, né Mano E o Van Damme Que ficou rebolando Com a Gred Ficou com o pau duro É real É real Sabia que hoje em dia Essa plataforma Que cá estamos, né A palavra Bênis Bênis Banheira Banheira Porque a gente Eu fiz o quadro Com o Zé Graça Com o Guru, né Que era a banheira Do Guru Mas a palavra Se você botar no título Banheira O menino aqui Não deixa Não impulsiona Ele dá uma Banheira de Nutella Pode Então Mas aí começou Acho que por causa disso tudo Ele começou a sabotar O algoritmo O algoritmo Senão o algoritmo Não gosta de falar sobre ele Banheiro 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 do Cucu Você cagava Os caras entravam na bosta Os caras lendo a bosta É o novo Vai lançar Banheiro do Cucu Banheiro do Cucu Nós só pegamos um filme americano E parece Sabe, lembra aquele lá O quanto É Não, cadê o não salvo? Vocês chamaram ele aqui ou não? Ainda não, é verdade O Sid O Sid, é O Sid Eu chamei ele no meu Ele deu um perdido Esse aí é do Império A pandemia, desculpa Não fala isso É porque nem aguenta Ninguém aguenta mais Na oitava dose Aí eu vou Na oitava dose É O papo Cuspi em você Otávio O Otávio Esquita é a mesma coisa Ele chama Fez 200 do programa pra ele Eu fui repórter dele também Então O filho dele veio ontem Ele não veio O filho veio, mas ele não veio Só que ele pegou Do Império do Besteirão Contra-ataca Tem o Jesus Mas teve É isso aí É O Império do Besteirão Contra-ataca Não sei como é o inglês É plágio É plágio É, não sabe A gente sabe, viu Isso é forte A gente sabe, viu Não salvo plágio É que Jesus não pode copiar Ó Não é registrado Aí você teve a sua Mas é bom, é bom Você teve a sua fase Que nós também tivemos E fizemos muitas coisas juntos Que foi de começar a cozinhar Isso aí Eu nunca pergunto Apesar da que a gente Já tem Não Eu O canal É aquela coisa Tem que focar, né, cara Tem que segmentar E aí uma Foi, na verdade Foi o meu começo de YouTube Foi esse Porque o YouTube Tem que fazer sempre Todo dia Falei, cara O que eu vou fazer todo dia Eu não tenho as manhas De abrir câmera E sair falando bosta Que nem os meninos tinham, né O Felipe Neto O Siqueira Que sumiu É Não tinha essa habilidade E aí eu falei Cara, o que eu vou fazer Eu olhei pra minha cozinha Minha cozinha é bonita É da hora É da hora É da hora É a mesma casa ainda? A mesma casa A casa é da hora Eu não sabia cozinhar E eu falei Cara, tá aí Eu vou fazer um programa de culinária Do cara que não sabe cozinhar Que foi muito plagiado Depois pelos irmãos Piologo Hoje em dia A Sandy tem um programa assim, sabia? A Sandy? A Sandy tá fazendo um de culinária A Sandy tá Não, fez 18 anos agora, né? 18 anos? Mas o jumento da cozinha Que foi o nosso Não foi que a gente quis plagiar O pessoal que fazia culinária Começou a chamar a gente Pra fazer junto A gente falou Então pode fazer E colocar o nome do nosso E aí a gente fez Não, eu tô brincando Eu, aliás, sou Sou filho da puta Sou a favor de Sou a favor de filhas da puta Imitar Então a minha pergunta Que a gente gravou muito Os jumentos da cozinha Foi muito divertido É justamente essa Saber Você já sabia cozinhar antes Ou era Foi uma Pra ir na internet Mas como você Não, a ideia era Eu não estudava Eu simplesmente Comprava os ingredientes Começava a gravar E abria a receita na hora Pra tentar fazer Mas como que você Conseguia levar aquelas gostosas? É por causa do multishow Você levou muita coisa Cara Todo o programa dele Tinha uma gostosa Olha, eu confesso Não, no Brasil Eu convidava Eu usava uma época O InstaMessenger Lembra? Não InstaMessenger Ele mostrava as pessoas Que são do Instagram E que estão perto de você E aí eu vi umas gatas Perto de mim E falavam Cara, você quer Você Eu sou do multishow Eu sou do multishow Não, não Não precisei usar isso não Mas falavam Você gostaria de gravar O meu programa de culinária? Acho que elas achavam Que estavam indo no Jamie Oliver Aqui eu nunca falei nada Na Rússia Eu fiz na Rússia também Isso De convidar russas Pra cozinhar comigo Lá numa casa que eu fui Lá eu usei Falava Ah, o programa é tipo O programa do Jamie Oliver Mas é por um brasileiro Mas é muito bom Que as mulheres Iam achando Que eu ia cozinhar Muito pra elas Quando elas viam Que eu não sabia cozinhar Era sempre uma decepção Que, ai Mas você não sabe cozinhar No fundo a comida Ficava ok Ela até falava Ufa, não Tá até que gostoso Mas Porque caía as coisas Botava de volta É, mal suína Mas eu acabei Que eu me lasquei Porque assim Eu achava que ia ter Um patrocínio De marca de comida Mas claro que não, né O cara que não sabe fazer Tipo Mas a gente é burro E sempre que eu faço Eu não gosto de suína Ninguém patrocina Ninguém patrocina Eu escutava isso Olha, o humor É muito difícil de vender E tal Na verdade Eu questiono muito isso Porque eu falo A publicidade Você lembra das propagandas Que são engraçadas Lógico Mas tudo bem Que o humor é perigoso mesmo O humor vai dar problema E tal Então é sempre bem delicado Por isso cada vez mais Eu não tô na linha do humor, né Eu tô indo pra viagem Divertida Mas com mais história Porque tá cada vez mais chato Nesse mundo Sabe quem deveria patrocinar nós? O velho da van Porque o velho da van Ele é milionário Ele é zoeira pra caralho Ele tá com terror Ele é engraçado O patrocina nós Somos velhos também Ele gosta de você Você é bonito, cara Eu comprei Mas usa tudo o terno verde Faz os programas Patrocina aqui, porra Mas ele patrocina vários humoristas Aí famosos lá O Tirulipa Tá com eles Os caras tão lá É Você toma lá É só ser bolsominion, né Seus bolsominion Mas vamos dar de assunto Mas vamos agora Você usa copos de gay Que nem eu uso Você toma copos de gay Ó Vou tomar por exemplo Ah, eu não Eu sei que Esse é? Olha É do meu amigo Não é O meu amigo é Tumblr Ele quer ter feito personalizar Com o meu nome Ó Rodrigo Que lindo Que é um Lindo, hein, cara Eu vou fazer um pra você E quando faz personalizado Fica gay ao quadrado Não é gay É de homem Mas como que ele não chamou de Stan Lee Sei lá Stan Lee Stan Lee Stan Lee Que é mais do que é da barba Stan Lee Ele está O Stan Lee Sai de um caixão assim É isso E ó Mesmo morto Ele está gelado É o amor Isso é o amor negro, hein É o amor negro Não pode falar o amor negro, né É o amor escuro? Não, não pode Humor dark Porque o amor negro Se remete aos Sério? Não pode falar isso A palavra negro Não pode dizer agora Não, agora tem que falar Humor Como é que é? Humor Ácido Ácido, é É, humor ácido Humor Mas aí Agora ele vai começar O cara que usa ácido Pra ficar louco Ele vai começar a ficar ofendido É, tá confuso É, entendeu? Sabe o que eu estava pensando Você fala essa coisa De desafio Além de você quase morrer No escorregador Do SBT Teve algum que realmente Você se fudiu deles ou não? Porque eu nunca me fudi muito Não, é que eu tinha Porque eu era o repórter Que se fudia Meu trabalho era a profissão Repórter que se fode Eu teve um cara Que quis bater em mim Porque a gente A diretora Era a irmã do Faustão Inclusive Agora que está dirigindo Lá o Faustão Faustina É a Léo É a Léo E a Léo Uma época inventou lá Uma matéria Que eu fui fazer Eu peguei umas moças Mais rechonchudas E levei elas Pra fazer um ensaio sensual Até é ok É ok As minhas Fui fazer ensaio sensual Essa coisa da autoestima Da mulher e tal E aí A gente convidou O namorado delas Pra vir no SBT E na sala de espera Tinha uma revista Com a foto dela Sensual já Sensual E um dos caras Ficou puto Ficou puto E a hora que o cara Ficou puto Mandaram eu Ah vai lá você Conversar com o cara O cara era muito forte Queria me bater Queria me bater E essa vez Deu ruim Mas também teve A única coisa Que deu ruim Lá no meu tempo De SBT Foi uma Eu fiz uma matéria Carregamento de esposas Era cara Eram os bombadão Carregando umas gostosas Por que? Ah era uma olimpíada De sei lá Carregamento de esposa Eu vi na internet Carregamento de esposa Mas só de esposa gostosa Não tinha Não tinha nenhuma jubarte Não tinha Por isso que fracassou Ah era só gostosa? O que é jubarte? Jubarte Uma baleia jubarte Uma baleia jubarte Jubarte é uma baleia Ah Tem uma cachalão maior Vou explicar Tem a cachalote A orca E a jubarte Eu achei que era uma mulher Que vocês estavam É isso Mas a mulher jubarte Não tinha mulher gostosa Mas é uma artista Da televisão? A jubarte Tem algumas que são Tem algumas que são Eu vou te falar Para você não ser processado Não chama mais a mulher de gorda Falou jubarte Ela já vai entender Você entendeu? E ela vem assim Que é o baleia do baleia A baleia foi isso? A baleia é um trem? É que tá É o metrô Baleia é metrô O tamanho do trem Como que é a baleia do baleia? É um negocinho Tem um maquinista dentro da baleia A baleia vem Tem um maquinista dentro Ele fica Quando espirra a água Ai O maquinista puxa É uma buzinha da baleia Eu vindo procurando nemo Então quando você for ofender Uma pessoa de peso alterado Chamar de jubarte Não é gordofobia Não Jubarte Orca É uma homenagem É uma mamífera É um mamífera maravilhoso É É um animal Tubarão baleia Tubarão baleia Tudo pintadinho É Ticeratops Não Mas é magro Ticeratops É Mastodonte Então vocês vão vender agora o curso na internet Formas de ofender um gordo Sem ser acusado de gordofobia Formas de ofender um gordo Você está exagerando Ah tá Você está exagerando Você está exagerando Formas de não Indicando Não Formas de não ofender um gordo Tá Não estou ofendendo Estou elogiando de animais maravilhosos O mastodonte foi um animal lindo Toda criança gosta de um dinossauro É Mas se o dinossauro for um triceratops Que é um pouco maior Ele gosta mais É E tem onde mais Tem mais carne para pegar Entendeu Todo mundo gosta da baleia ólica Porque é linda Eu não estou rindo viu Só que eu lembrei de outra coisa Eu estou rindo Eu estou rindo Eu estou explicando Você está mentirando Eu estou falando um negócio sério Você está rindo É o Marcos Castro né O não pode rir Você está rindo Eu estou rindo Eu estou rindo Eu estou rindo Eu estou Eu não estou rindo Não Ó O verão curioso Eu estou rindo Está roxo Eu estou rindo Olha só o estado Está difícil né Parece que ele está derretendo A sensação de que ele está desmanchando Ele está pôr de verdade Eu estou também Está desmanchando Você está deente Está com problema de saúde Conta para a gente É o último podcast Ah eu vim para fechar a porta É vou correr Manda um recado O que está escrito na sua Na minha lápide Vai desmanchar já já E eu coloco na minha lápide Não já desmanchou né Se for na lápide Eu falo Manda mais uma gelada No copo Stanley Não é isso Não é isso É Tumblr É rega com brecha Isso rega com brecha Boa Regar a rega com brecha Eu quero fazer uma pergunta Que eu nunca consegui no SBT Vai Eu sempre quis ver o Silvio Santos Você viu Você já passei do lado E não vi Ele passou por mim E não viu Você já conseguiu ver Eu encostar nele Já vi Já vi E a coisa mais legal Foi que ele me convidou Para o programa dele Está zoando Você foi? Pontinhos Então a coisa mais triste É que me desconvidaram No dia seguinte Ah mano Como assim? Quando entra Você sentiu aquele pontinho Quando entra Acharam alguém mais importante Era o jogo dos pontinhos lá Como que é? Não sei Mas é o jogo que tem lá O principal Ah fala uma palavra Mas você já viu Ele é onde então? Não já vi Passa no corredor lá Já vi E tem uma história dele Que é muito maravilhosa Não sei se você ver O dia que ele Acho que vocês não estavam lá Na época que estavam reformando A avenida ali na frente Então vira e mexe Eles fechavam A entrada para Osasco E travava a avenida Quando travava a avenida Eles tinham que fechar Aquela ponte Nossa Na frente do SBT Que faz a volta Porque assim Ou você faz na ponte Ou você tem que ir até A casa do caralho Para fazer a volta E uma vez A ponte estava fechada O Silvio vinha dirigindo Ainda no seu Lincoln Sozinho E a hora que ele chegou na porta O policial falou Desculpa Silvio A ponte está fechada Eu não posso abrir para você Ele falou Não, tudo bem Ele largou o carro lá E saiu a pé Pela Anguera Agora eu falo Imagina você estar dirigindo Sozinho Largou o carro Foi a pé É pouquinho Mas imagina você dirigindo Você fala Cara, acho que o Silvio Santos Está na estrada Andando a pé Ele voltou muito louco Ele chegou na porta Alguns sós já fazendo graça Na frente do SBT Não, não Essa história é famosa Eu não vi essa cena Mas eu não vi ele na estrada Eu vi ele no corredor Eu vi ele no corredor Mas a gente não pode Assistir o programa dele Porque senão O que você está assistindo aqui Ele manda embora Ele é bem rígido E tem que ser 40 mil anos fazendo ativo E é isso E o sonho de todo mundo É conhecer o cara Então Sabe quem mais próximo Chega dele? Foi o Rock É, o Rock É a salinha dele O SBT Para quem nunca foi O SBT O Rock já foi? O Rock já foi? Não, o Rock está vivo Está vivo O Rock tem uma salinha Vocês vão fazer o quadro aqui Vivo ou morto? É Vivo Morto É a plaquinha É a plaquinha O Rock no SBT Ele tem uma salinha dele É Que ele é muito orgulhoso A salinha é cheia Ele é muito legal E ele é mó bonzinho Você bate lá Ele abre a porta Tira a foto com você Ele está Lógico Ele faz isso Acho que 24 mil Vezes por dia Mas ele é muito bonzinho Legal o Rock Foi o mais forte Que eu cheguei do Silvio Foi encostar no Rock Encostar no Rock Mas vocês não foram lá no estúdio Não, não Então o dia certo Ele gravava lá Qual era o quadro lá E aí foi uma A gente estava gravando Com o Otávio No outro estúdio E foi o tempo dele sair A gente foi atravessar Ele acabou de passar aqui 5 minutos E agora eu sei que ele é um cibólico Ou um alienígena Então eu não sei quanto tempo Agora eu acho que ele não volta Ele voltou Pegou Covid Tomou um assurso Diz que agora está vindo Você acha que tem chance De ser um alienígena do passado? Do presente? Qual a chance dele não ser um alienígena Do passado? Agora você fala uma coisa interessante Ou um cibólico Depois de quanto tempo de programa? Ou um cibólico Ele é um cibólico Pode ser que ele seja um cibólico Cara, isso aqui é patrocinador também Ah, vai tomar Um copinho de shot Olha isso Tem uma outra copia aí ou não? Cadê o seu caneco? Está vazio? Não Vira aí Dá um shotzinho Tá limpo essa? Não, mas isso aí mata tudo Renato Nobles Renato Nobles é um blender Renato Nobles Blender escocês É o único programa que a gente usa Um produto não patrocinado Porque a gente acha muito da hora E quem patrocina? O que está em promoção essa semana na Toy Show? 50% Não, não, não Porque isso aqui vai ser gravado, eu acho Talvez Talvez Estamos ao vivo Estamos ao vivo Estamos ao vivo Olha, pessoal Talvez Vou responder uma pergunta agora aqui Lê aí, lê a pergunta aí O Marcos, arroba, pinto mole Olha lá, vamos fazer o vídeo Deixa eu falar bem Talvez vai ter promoção de 50% na Toy Show Talvez se você vai entrar, vai ter acabado Pegou uma Coloque lá pro site Sempre tem promoção Sempre tem promoção Ó, aqui é o gostinho do verão Dá uma cheiradinha, ó Ó, cheira Vocês já usaram drogas? Não É, é só isso Renato Renato Isso aí não foi droga? Não, eu quero que o cheiro é bom É bom, é Você gosta de whisky? Ah, então ele vai gostar Vira o blender Nossa, cara, que suave Piora que eu achei bom Toma tudo Não, não Não, toma tudo Não é bom Toma tudo É, ué Se é bom, toma tudo É que eu esperava Sabe o que me lembra isso? Whisky do Japão Ah, então toma mais É que eu não gosto de whisky Pra mim, você dizendo acredito Não, whisky é bom, cara Drinks de whisky Você tem que tomar os drinks de whisky Tem um... Nossa, é muito bom Vira? Não, é não Então é pra você virar Mas é que eu sou do black Eu nunca traía black Toma essa merda Para de enrolar Black Não, é o black É que o preço de não ter ressaca A cadeia seguinte Vale Você tomou o black Label Não é racismo hoje em dia também? Vai ter que mudar o nome? É White Label Ué, tu no qualquer palavra Que fala é racismo? Nossa Ele gostou Gostou Então toma mais Então toma mais Quer uma pinhinha? Quer uma pinhinha? Quer uma pinhinha? Eu trabalho ainda hoje, gente Então pra vocês Vou trabalhar hoje Estou editando Estou entregando Olha aqui, ó Ah, sou bruxo Ó, velho Tem que virar Eu também, eu não preciso Deixa, deixa aqui Vai, vai, vai Vai, vai Ele vai embora Ele começa a dar azia É, ele dá problema Dá problema Olha lá, ó Morreu Aí Olha lá Aí ele começa a cuspir, né Começa a bater É, olha lá Muitos sabem disso Quando a gente gravava Quando a gente gravava o jumento na cozinha Eu não bebia o que eu ia voltar dirigindo Ele enchia a cara Porque a gente tava falando Ia ficar em São Paulo E quem dava trabalho A navegação é sempre ele Agora, a alma do programa, tá? É Como estão falando, gente? Que oração? Já pode chegar na parte boa? Não, não, não Não sei Não tem que perguntar A produção A produção Não, ainda não Daqui a pouco Vai ficar uma brincadeira Que a gente preparou pra você É especial de Natal Choque no mamilo? Especial de Natal Não Voltando pras tetas Você também usou das tetas Do programa de culinária Todo mundo gosta de ver as mulheres Não, na verdade É, é Isso Porque eu fui criticado Uma época também Que você só leva as mulheres Muito curvilíneas Eu falo Cara, a grande verdade é que Ali Foram famosos Mas o quanto maior o decote Mais viu tava dando Exato Isso era resultado Errados Você acha que errados A beleza das pessoas? A TV brasileira Sempre viveu disso As bailarinas Sempre presentes Sensuais e pânico E mantendo chacretes Desde o Chacrinha Então a gente sabe Que o Brasil gosta É A TV italiana A TV brasileira gosta A TV americana é muito moralista Trabalha mais com porrada E tal, né As coisas Mas a TV brasileira gosta O japonês faz umas coisas sem sentido Tem uns programas Que você não consegue entender O que tá acontecendo Não, o japonês é louco, hein Véi Pô, tem uns japonês E a casa olimpíada deles Aliás, quando eu fui pro Japão O meu sonho era lutar sumô lá Não consegui Porque eu não fui na época Olha o tamanho das pernas Eu corro, velho Eu fico correndo Do bitelão Eu fico correndo Do colchão Baleão Jubarte, Jubarte Eronda Jubarte, Jubarte Eronda também é uma pena Você pode dar para as meninas erradas É, Eronda Chama assim Eronda Eronda Não fala sobre o mundo Isso de fato Do sumô Luta tudo Aí você vai Ui, 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 ui E outra coisa Eronda Eronda, porra Eronda, galera Quem não sabe que eronda E queria ter feito os bastidores Da TV japonês É que eu não sei se hoje em dia Ainda tem esses games Eu vejo um monte Que eu solto às vezes No Instagram Mas não sei de coisa É, não sabe o que é Não sei se é que nem a banheira E o pior é que o japonês Ele é tímido Ele é tudo certo E os programas da televisão Eu acho que o discurso Se solta, velho Então, mas eu queria perguntar Para você O problema de alcoolismo Do japonês é esse Então, mas eu queria perguntar Para você Esses programas japoneses Tem uns que são meio pornográficos E que mais isso É, que as negras peladas Correm, brincam Tipo as coisas assim Não, não, não Eu recebi vários Não, mas aí A TV fechada É, tem um dia de que as pessoas Ficavam um É Faz mais movimento Faz mais movimento Faz mais movimento Faz movimento Faz movimento Faz movimento Faz movimento Faz movimento Como que é Eles ficam Como eu Faz com a mão Faz com a mão O trem que está no túnel Entra e sai do túnel O trem entra e sai do túnel É, e faz isso, né E falam, cara Onde passa isso, né Pioca mesmo, né Mas deve ser o Porn Games O Porn Games O canal Porn Games O programa de domingo, né É a manhã do Google Não é o do almoço Não é o do almoço O que eu ia perguntar Era o seguinte Você Agora eu sei que você está namorando E... Com a Jéssica O... Que Jéssica Até eu sei É a Jéssica Onde tem a outra também Eu nunca tive Jéssica Desculpa Nunca namorei Jéssica A sua namorada é Gilbarte Ou ela é ronda? Então, a pergunta A pergunta era essa Quando você não estava namorando Quando você já ficou Alguns tempos solteiros Você já catou umas Gilbarte? Você já... Uma vez eu peguei uma bitelona Uma vez eu peguei uma bitelona E... Mas foi meio de brincadeira Com os amigos Aliás... Ah, é sempre a mesma história Brincadeira com os amigos Não, eu tenho amigo que gosta Eu tenho amigo que gosta Muito E eu, na verdade Eu acho um defeito da minha vida Que eu era... Quando eu era moleque, cara Eu era feio Pobre Tímido E queria escolher a mais linda Ou seja, eu pontuei muito pouco na minha vida Sim, porque não pegava ninguém Era exigente Mas quando o cara é de Gilbarte Ganha três pontos, você sabe, né? Mas... Não, é... Cheinha Fofinha Teve algumas Teve umas namoradinhas Bitelona Uma vez eu peguei uma muito bitelona Da hora Mas essa foi de brincadeira mesmo Não, não fala assim Ela era... Não, ela era bitelona E era muito burra a menina Coitada Tadinha E aí depois eu encontrei ela de novo Era do interior E aí eu... Tadinha Ela veio Ai, você Não, não Acho que foi meu irmão gêmeo Que você... Você mandou uma dessa pra mim, né? Mano do céu No desespero E ficou uma situação Meio... Desculpa, cara Uma vez eu catei uma jubartinha E aí... Elogia, pelo amor de Deus Não, jubartinha Estou falando, jubartinha Aí... Mas foi... A noite foi muito interessante Muito divertida E aí eu falei Nossa, que legal essa mina Aí eu acordei No dia Falei Cuidado Não, não Aí eu falei assim Esse programa vai acabar Aí eu falei Ô, foi da hora Ontem com aquela mina Eu sei que ela é meio jubartinha Mas... Beleza, né? Aí ela... Não, não Aí eu falei assim Aí ela falou Vamos nos encontrar de novo No teu lugar hoje Aí eu falei Tá Falei Mas aí dá pra... Aí eu fui chegando perto Aí quando eu fui perto do lugar Eu fui chegando Quando ele tinha marcado E eu falei Ah, não, velho É a jubarte um pouco maior Acho que é a jubarte mãe Aí eu achei que era a jubarte filha Aí eu fui chegando perto Chegando perto Quando eu fui ver a ela Aquela lá mesmo E... Foi triste? Olha Foi bem triste Quando eu... Mas não assim você mandou ver Eu tava lá pra trabalhar E trabalhei Ah, mas na real Normalmente são carinhosas Ah, são Mandam bem Eu gosto Trabalham bem Gostam Fui muito poceando com a sá jubarte Eu... 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 O negócio da gordofobia Eu fico um pouco só Às vezes eu questiono Se não tão elogiando demais A coisa de Ah, fique quanto maior Tudo bem E cara, ele faz mal pra saúde É, nós tivemos Como foi o nosso... Então assim, eu tenho amigas Que eu gosto muito Que estão meio que se largando um pouco Obesidade E eu me preocupo É Falo, cara Existe uma campanha muito grande De ai... Se aceita É legal Não, se aceitar Incrível Eu sofri de ser muito magro Por muito tempo Eu sofri muito de ser muito magrelo E é difícil Acho que a gente tem que se superar sim E ser feliz é importante Mas ao mesmo tempo Gente... Saúde A gente perguntou Teve um médico Eu esqueci o nome dele lá O Muzi O Muzi Aí a gente fez essa pergunta pra ele Porque é o seguinte Vocês aceitarem Eu acho ótimo Porque psicologicamente pra você É interessante Claro Aí se você é baixo Se você é alto Se você... Sim, fora do padrão Fora do padrão É Se você parece um personalidade Desengociando O padrão de beleza imposto Ok Você aceitou fora desse padrão O que? Agora existem coisas Que a obesidade Ela faz mal pra saúde Então você tá falando de uma outra coisa Entendeu? Não é você se aceitar aí Ah, taquei um foda Você começou todo dia A churrascaria e hambúrguer Quer dizer Ok Você se aceitou Mas você tá tipo Se destruindo É, eu tenho 1,94m de altura Eu sempre pesei Até 75 Eu mesmo Eu tive que fazer regime de engorda Eu era muito magriciano Sofri muito com isso Hoje em dia eu tô com 90 quilos E a gente se preocupa Você chama rédea Você chama rédea Na verdade eu tô na proporção razoável Mas a barriguinha começou a descuidar Mas aí começa a detonar já o joelho Mas a gente é mais novinho Eu tô querendo a campanha Se alcooliza 24 horas por dia Viva no Matrix A minha campanha As pessoas se alcoolizam Eu sempre parava 24 horas por dia Não toma água Substitui a água por álcool E a tendência minha É que as pessoas duram 3 meses de vida Você acabou de ver aqui Tudo que eu falei Você não entendeu Porque é tipo assim Tem coisas que você pode aceitar Agora se você aceitasse a alcool Você também está se destruindo Você percebeu Mas é a minha campanha Mas o que aconteceu? O que você tá deprimido? Eu tô querendo Eu quero que as pessoas vivam loucamente Por pouco tempo Porque às vezes cansa de viver muito tempo Então se você viver loucamente Muito tempo e falecer Você vai ficar feliz Mas o que que tá ruim? É o namoro? É o namoro? Eu gosto de beber mesmo Então eu tô querendo Me dar desculpa pra beber Porque vocês bebiam muito Aí vocês começaram a beber Só no final de semana Eu sempre fui assim Eu tô fazendo a campanha Matrix agora Você tá diretão? Direto Vou começar hoje Menos hoje que eu cheguei aqui Vou começar hoje Vou começar a fumar também Fumar? Cigarro Então usa drogas pesadas Logo É porque aí dois dias Dois dias já resolveu o problema Eu tô achando que a gente não tá vivendo na Terra real Eu fiz o Matrix Começa a acreditar que nós estamos vivendo em outra dimensão Outra realidade Eu tô bebendo Você não tá bebendo? É então Você não tá bebendo? O que que bateu? Sabe o que foi? Ele cheirou o Natu Nobre Então ele se cheirou o Renato O que você acha das pessoas que acreditam na Terra plana? Real? O pior é que isso sempre dá um problema, né? Não dá problema não É uns bosta É uns loucos Não dá problema não Não dá problema não Não dá problema não Você ser tonto é uma coisa Você ser um cientista Você ser tonto Mas ó Agora vocês vão ficar putos Mas vocês gostam do Bolsonaro, por exemplo Eu não falei isso Então Eu não falei isso Mas então Seu público vai me xingar Calma Eu acho que existe ciência e burrice Aí é uma briga de burrice com ciência Como que a burrice pode ser ciência? Se o cara tá dizendo que ele tá no espaço Vendo a Terra redonda Como que o cara pode dizer que ela é chata? Não O cara argumentou Eu já falei Eu vou falar de novo Se você é um terraplanista Foda Eu convido de novo É a segunda vez que eu tô falando isso Super Xandão Super Xandão Super Xandão Vem aqui E você sabe que a gente não acredita Mas vai saber se o cara muda a minha opinião É Eu não posso voltar atrás e dizer que eu não xinguei de burro É Não, eu não posso Mas ele pode me xingar de burro É que nem os caras de Star Wars Se você falar que Star Wars é Star Trek também Eles ficam É uma briga Tá certo Mas eu acho que uma das coisas piores que eu ouvi dos terraplanistas É quando eles falaram assim Que a Terra parecia redonda Por causa da culpa da GoPro Que ela morre Que é o maior ouro de peixe Aquela lente de ouro de peixe é assim A GoPro só foi criada pra isso Só pra isso Depois de 400 anos Ela foi criada É da NASA A GoPro E a NASA mente E os caras falam que quando você tá no espaço É tudo efeito especial Mesmo quando tá ao vivo Como é que eu quero fazer efeito especial ao vivo Agora os americanos lá Foram pra Lua mesmo? Ou não? Vocês acham que não? Eu acho que foi Aquele ali é Esse eu acho estranho Eu acho muito louco ter transmitido aquilo ao vivo só Não Aquela época Não, mas velho Ah, puta transmissão bosta Mas você viu como é que foi a transmissão? Os caras filmaram o negócio Pô, é melhor que esse programa Você acha bosta? Não, mas Não, o esquema dos caras Os caras transmitirem por um negócio desse Tamanho Desse quadradinho Os caras filmavam a transmissão Entendeu? Os caras mandavam de lado Desse tamanho Agora, sabe o que é o maior argumento que eu tenho? Da corrida da Lua aí A Lua é o holofote que cai Não, não é isso Eu tenho um argumento que aí é difícil você me contralizar Quando o homem foi pra Lua lá nos Estados Unidos A Rússia parou de competir Então Porque ela Senão ela ia falar É tudo mentira É, ela vai crescer enganada junto Não, ela ia continuar Não, não, não Mas é que nem aqui, ó Fofoca de bastidores Da Lua? Não, é Essa coisa da competição Essa coisa da competição Quando eu era lá do grupo Globosat Multishow Quando a TVA Ah, mas a gente tem o nome do Bolsonaro Porque você é da Globo? Exatamente Exatamente Dona, amiga Não, é só Do Lula Entendi Eu não sou petista, hein Também, pelo amor de Deus Quero que o Lula se foda E seja preso O primeiro que é isso De novo Como eu sou anti-Bolsonaro e anti-Lula Eu sou odiado por todos, né É, não, é Não, é Isso que é o negócio Você não pode ter opinião Você não pode ter opinião O cara diz assim Você é Lula Não, você tá louco Você é Bolsonaro Tá louco Aí o que eu faço? Eu choro Sérgio Moro É, não Eu sou o Dória Eu sou o Dória Porque ele transa com muitas mulheres Eu sou o Dória Aquele vídeo dele Me conquistou o Dória Você é o Dória Talvez seja Talvez Talvez seja Talvez Talvez Falou que não é Porque é mentira Talvez Era motivo de orgulho Aquilo, né Eu fiz essa piada na gringa E eu falei que o nosso prefeito Foi pego com muitas mulheres Eram oito mulheres O que é que é? A transa do octopus Do polvo Ele subiu no hipótipo dos homens Subiu nele E aí, não Aquilo é um absubia Não, era eu É montagem Não, e a mulher E eu Eu namorava com uma Uma moça Que bom Uma mulher, né Lógico, né E ela falou que ela conhecia A mulher do Bolsonaro Que tava Não, e aquela Ela vivia na cana Então, eu acho que ela falou Aquele dia que ele tem aquela reportagem Que ele tá falando com ela do lado E ela tá só aqui, ó Ela não fala nada, você viu? Quando ele explica Lembra disso aí? Saiu um vídeo dele com essa mulher Que ele fala que não é dele Aí depois eu diria ele explicando E depois eu falava que era mentira E o bicho tava molão, né Eram oito mulheres E ele lá molão Mas saber também O bicho dormindo Ele já pode ter acabado De dar uma E você tá protegendo muito É, tá protegendo Se eu tivesse lá Oito mulheres Se der uma Tem que dar uma E o intervalinho, né Você nunca Oito sem tirar? Nunca? Porra! Caralho! E Viagra Vocês já tomaram? Nunca tomei, velho Nunca tomaram? Eu tomei uma vez Que eu fui numa despedida de solteiro Aí Ah, despedida de solteiro Eu falei Nossa, eu tô cansado, né Aí eu tomei lá o Viagra Só que aconteceu Eu cheguei atrasado Aí acabou a despedida de solteiro Elas foram embora Eu fui pra casa Eu fiquei três dias Sabe o que? Sabe o que eu nunca tomei? Eu já conheço Amigos Eu conheço amigos Muito mais novos do que eu Que tomam Aí eu nunca tomei Porque aí Isso aqui psicologicamente Vai te afetar E depois você vai ficar viciado Nessa desgraça Você vai começar a achar Que o seu pau Só vai ficar duro Se tomar aquela merda E vai E vai Porque é muito Se você quiser que funcione Ele não funciona, né Eu falo É tipo o seu amigo da Bahia Que você fala Vamos lá, velho Vamos funcionar Eu falo Não vou não É irracional, né A gente é meio macaco É um negócio de toca Da vontade Mas se você quer Você é muita resposta Hoje Eu não falo que nunca vou tomar Porque fisicamente Uma hora eu vou precisar tomar Mas ela é normal Ano que vem Que tá velho Talvez Tá indo daqui Não podia ser tipo Lion Não podia ser tipo Lion também Que vai Tando, pai, crescendo Se ela tivesse Parar lá código Um piruá Que vai ficar grande Ia ser pão É o famoso enquadro Em casos de emergência Que abre o vidro Vai que Vai que chega lá Uma importância Sua chefe Quer dar pra você Não tem Aí você tem que tomar Pô, moça É eficiência Pra não perder emprego, né Alguma chefe de você já Acho que é um pouco Acho que é muito psicológico Quando tá funcionando Deixa lá Quando der merda Você toma essa parada Agora começa antes Se pensar É um videogame Sem controle remoto Isso aqui, né O meu tá tudo quebrado O meu quebrou O meu quebrou O Zezé de Camargo Quebrou o pinto Você ficou sabendo? Tem uma história Do Zezé de Camargo Quem embrou o pinto? Quem embrou o pinto? Quem embrou o pinto? Quem embrou o pinto? Vocês dois Eu vou saber Eu vou falar Eu namorava, cara Muito tempo atrás E aí Não, eu vou falar Eu falo Foi Uma vez eu brouchei Eu não lembro o que aconteceu Mas não tinha nada Era coisa de cabeça Sabe assim mesmo? E aí depois Aí depois que é o foda Porque aí Aí você vai tentar de novo Você já tá com aquela merda Na cabeça Bola de neve E aí E ela já vinha falando Não, o Ricardo fica calmo Ela se acalma Aí eu falei Pelo amor de Deus A próxima vez Você não me fala Sobre isso Aí eu cheguei com ódio Aí meu irmão Aí é porque Quebrou o pinto A cabeça do cara Fica pensando Que ele não vai conseguir E aí não consegue Só pensar nisso Eu tive uma Mas a menina foi legal comigo Tipo Era uma que eu conheci na Bahia E aí lá Deu uns beijos e tal Depois de um tempão Ela veio pra São Paulo E era uma responsabilidade Aí era aquela noite chuvosa É, noite chuvosa De São Paulo e tal Linda, deitada E o bicho nada de responder Mas é aquela puta chuva Só no culpado Só no culpado É E aí ela olhou pra chuva Olhou pra mim Ah, já me falaram Que quando chove em São Paulo Nada funciona Acabou de estragar, velho Eu tava no SBT nessa época Eu fui dividir com o Paulão Do Velhas Virgens Que é o diretor lá do Do Gugu e tal Eu falei Paulão Eu brochei, velho Muito preocupado, né E o Paulão falou Como assim? Não, eu brochei Mas uma vez? Velho Eu brocho todas as vezes Eu já aviso elas Olha, eu vou brochar Porque se funcionar É lucro Nossa Aí Aí O Paulão é rock and roll Velhas virgens Porra Foi É o Grammy esse ano Porra O Velhas Virgens Foi lá pro Grammy Esse Grammy latino É que o Paulão É a alma Tem o cavalo É um cara legal É um cara legal pra trazer aqui Da hora Ele é diretor do Domingo Legal também Faz aquelas Há muitos anos Ele é diretor lá do Domingo Legal Conheceu o Silvio Já foi derretido É o Paulão do Velhas Virgens É o Paulão Da banda Não, não Eu acho que era o outro cara Eu passo o contato Depois vocês convidarem Tem um cara lá Que a gente conhece E é do Não, não É do Puta conversa de louco Vocês não estão falando nada Não, não Eu tava pensando Cheira, cheira mais um na tonal É o Paulão É o outro O que você tá falando O diretor do Domingo Legal Hoje Do Celso Portion É o Grandão O Jubate Não, não Não é Jubate Não, pode chamar Orca, Orca Ele é muito gente de boa Golfinho Mas era um cara muito grande Assim, muito Que preocupava A saúde dele Não era Como é que ele chama? É um cara clássico Bolo 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 Não Pega o negócio ali pra mim Dedinhos Pera aí, tem que falar com a produção Tem que falar com a produção Dedinhos 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 Nós temos aqui uma brincadeira Que chama Dedinhos Você não foi Dedinho, Malu Você não foi O que você falou Que era o Do Silvio Que era o Pontinhos É o Pontinhos Isso Que você não participou Lembra que você não participou Do Pontinhos? Lembro Aqui você vai participar Dedinhos 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 Produção Esse é o momento do programa Que o convidado muda de expressão É sempre 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 Mas já deu um horário Não, por isso mesmo Antes que você ir embora Você tem que ir embora Eletrizado Dedinhos Pelo menos Você chegou Você chegou Tinha uma época na teta Não era Pode ser Mas pode ser Não acabou Acabou Aqui bota o bilhão Aqui Bota o bilhão Calma Calma É um bom bilhão Isso É um bom bilhão O que rola isso É a primeira etapa Esse é o seguinte Você já jogou esse? Não Não é por que não faz o bilhão Não é por que não faz o bilhão Pode ser que eu dê sorte Pode ser dois ou um Eu também tomei essa Tá Tá Ele sorteia Tô muito medo Não, eu não Eu tomei Eu e eu no final Você não tomou? Não Então tá É você Cadê? Tira aqui Olha a cara de pânico Que ele tá fumando Foca nele Vai, vai, vai Não, eu já fiz coisas perigosas Ó, já fiz coisas Já alimentei o tigre Na matéria Então fica então Fica aí então Fala que você é um homem Finge Encosta É que eu tenho medo de travar De grudar aqui Eu vou ganhar Eu vou ganhar Você não viu nada Ninguém? Foi você Acendeu o seu aqui Ó Então Já bugou Já bugou Esquece Ali Ganhou Não acabou Não acabou Não Esse é só aperitivo Só Esse é só aperitivo Ó Deixa eu falar A primeira A primeira É a primeira A primeira é o aperitivo O Castro nem do primeiro passou Nem tinha Calma Na época dele não tinha esse não Enfia aonde? Esse era ele morria Você que sabe Se tivesse esse Se tivesse esse O Castro morria O Castro morria Ó É o seguinte Esse aqui é o mesmo Aperitivo Aperitivo Todo mundo segura só Se der errado Depois vai pro final Exato É que eu sou cardíaco Todo mundo é aqui Ô Thiago Dois dias disso aí Não dá Calma Segura É o seguinte É a mesma coisa Só que você segura Agora tem esse botão em cima Que é pra outra modalidade Que a gente não joga chato Segura assim Ah mas assim Pode segurar como quiser Assim Eu tô segurando Então vai Ele vai sortear Ele vai ficar vermelho Tá Vai ficar verde Aí você não se mexe Que ele vai sortear Eu tô tendo um choque já Aqui no meio Eu tô tendo um choquinho já Eu tô suando Eu também Por isso Eu tô suando Aí aumenta a potência Segura que ela não cheia Você tá suando Ai Quando ficar verde Você deixa Não faz assim Espera Todos Eu não fui Muito fraco O meu foi O meu nem foi O meu foi O meu foi Mas foi fraco Foi fraco Foi mas deu medo Agora é a final Foi mas deu medo É O pior é o medo Agora é a final Agora bota dentro o calção Não Você quer? Não Agora é o problema Agora você faz assim Bota dois elásticos Mas daí não dá pra soltar É isso Bota dois elásticos na mão Assim Vai assim Aí você pega Pra que? Pra que? Pra não fugir Porque agora você vai colocar no máximo Põe pra dentro Mas o papo foi ótimo Põe pra dentro Já vai Não vai viralizar nada Não Mas assim vai doer muito Infelizmente Não Não Mas daí Demora quando? Segura Tava no um Tava no um Tava no um Vai pro quadro Ao máximo Não Bota no dois Tira a mão de trás Não 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 Tá grudando Eu encosto Se tivesse no multishow Valia Mas pra podcast Não precisa Vai logo Né No multishow Ah meu programa do multishow Aí Bota mais Tá escapando Claro que tá O mundo tá de chinelo Claro que tá Eu tô de chinelo Vai doer mais Todo mundo com o pé no chão Vai Não Vai pé no chão Vai Vai Pé no chão Vai Pé no chão Estão Me fodendo A gente vai morrer Pé no chão A gente vai morrer Pé no chão Não Mas pra que isso Pé no chão Ele tá com o pé assim Aí Aí os caras não veem aqui Ah por que que eu tava Mesquita não veem Porque ó Porque Pé no chão Por que Pé no chão Pra que isso Aí Põe 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 logo Tô suando Põe logo Põe logo Já tô com o pé no chão Segura 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 Que jeito tem Segura Que jeito tem Põe Ah foda Tanto faz Põe 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 Não quero Não quero Tá dando Jotininha já Tá dando Jotininha já Jotininha já Isso é muito ruim Eu tenho medo Espera Quanto tempo durar Espera ficar verde Porra meu Que caralho Eu sou dor Eu vou vomitar Eu vou vomitar Eu acho Sério Caralho Quase que Quase que eu fiz o azorcismo Porque Que isso Pra que Pra que Eu tô quase vomitando Por que Por que Tomei choque Que pra caralho Vocês são muito Cusão Por que Vocês dois puxaram Esse capô Na mão Eu fiquei preso Com essa porra Eu vou ficar Aqui controlando Você acha que eu sei O que eu fiz Eu fiquei preso Eu acho que a culpa É minha A técnica de colocar Na música É bom Que a gente vai aprender Você ainda se nascendo Eu fiquei traçado Você ficou que nem um idiota Porra Que merda Você ganhou Você ganhou Parabéns Ganhou a Nato Nobles Não quero Eu vou dirigir Não pode tomar a Nato Nobles Não É bom saber Porque tem que mudar A pegada De colocar Você se interna assim Já voou da mão Já voou a primeira vez Na outra Claro Você vai ficar Tirei o idiota Eu não consegui Não foi botar a mão Que eu me choque Da outra mão Mas você ganhou Você é o melhor Aqui Nossa que legal Respiração Vai lá Olha pra essa cama E se despede Fala o que você quiser Fala o que você quer fazer Fala em todas as redes sociais Entra nessa porra.com Vai cair no meu canal Entra nessa porra.com Vai cair no canal É bom que É verdade Eu sempre acho que é zoeiro Isso daí É verdade É sério Eu fui na Gimenez Botaram pila Entra no meu site E na Kátia Fonseca Ao vivão Ela ficou brava Da feira me deu bronca Mas agora não uso mais Senão comercialmente Dá o maior problema Mas entra nessa Ou mundo muito louco Mundo muito louco No canal Vídeos do Egito Mas cara Esse momento é bom É bom Estão vendo Mui louco no Instagram Mundo muito louco No Youtube Altas viagens China, Japão Muralha Golpes e truques E Pô, obrigado Dicas, né? Dicas Dicas Obrigado Não gostei do final não Não gostei do final Não, vem ruim pra mim Esse vídeo Dá dislike Dá dislike Dá like Porque eu sou frio E ó E aí Depois o Ele reclamando Vocês não ficaram Se fodendo que nem eu Aí eu fiz assim Esse é o problema Você faz assim Você toma nessa Então mais dessa O problema foi o do elástico Foi colocado errado Errado Eu puxei e saiu na hora Errado Vamos mudar isso aí Por que não bota um cadeado Então? Não, vai ser o próximo Bota uma corrente Que aí a corrente A corrente no corpo Esse foi o mais que travado Esse foi o que saiu primeiro Não escapava, mano Escapou esse daqui Obrigado a Deus Muito obrigado Obrigado a vocês Obrigado a vocês Ó, você também não dá Você tá com o teu podcast Também não tá? Também Ah, também tem isso É de viagem agora só É certo Que é Travelcast agora Que o Bilocast faliu Entendi Bilocast Mais uma coisa que faliu Então a gente tava seguindo Seus caminhos É, não É, o vinteiro abandonou E aí virou Travelcast Agora é viagens Vocês vão lá depois contar Vamos Qual foi o lugar maluco Vocês foram? A zona Vamos contar no Travelcast Vamos contar no Travelcast A zona É, vamos contar Que é em Campinas E Tatinga Mas isso É de Tatinga É, é de Tatinga As melhores casas de Tatinga De show De show adulto Tá bom Já dá pra entender, né? No próximo programa do Mundo Louco A gente fala isso Show adulto com o Jubarte Tchau, tchau, Jubarte Tchau Jubarte, golfinho Tchau, Aquário de Santos Tchau, baleia Chega Não foi legal O Mundo Louco Isso aqui Tchau 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 Tchau